Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha, com que eu estou aqui, com o Duranaí, a rainha da internet. Essa gente é doido. Por que é, hein? Por quê? Ô, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aqui em Itaju, hoje, tá formando muito, assim. Como que vai chover? Aí eu tava precisando de uns baldo. Uns baldo pra poder ir para a água. O quê? Uns baldo. O que é baldo? Uns baldo pra gente ir para a água. O que é baldo? Aquele negócio grande, assim, pra botar água dentro. Não é balde, não, sou ignorante. É balde. É balde. É balde. Fala balde. Ninguém sabe que peste é balde. Aqueles baldos grandes? É balde. Calma. Calma. Tem balde de leite, tem balde de carregar água. Balde. Não é baldo, não. Pois é, gente. Tá assim, pra chover aqui, tá perda. Pra chover nada, tá fazendo chove. Não, tá formando. Um chove maravilhoso. Tá formando, né? Por isso que eu queria esses baldos pra poder colocar. Baldo não, sou ignorante. Já falei que é balde. Tá certo, os baldes. Balde. Hoje, ali na beira do rio, tava cheio de mulher. De mulher? Lavando roupa. Mulher? Não, por causa de mulher lavando roupa hoje. Mulher não, sou ignorante. Mulher. 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 E aí, vai à frente. E não pode falar mulher, não? Não, mulher. Mulher é uma vagabunda que passa aí na rua com você. E outros, e outros. Ô, gente, as mulheres tavam tudo molhadas. Tudo nuas. Tudo molhadas, assim. As roupas tudo molhadas. Molhada o que, sua vestalhada? Molhada. Molhada, dá molhada. Molhada, dá molhada. Meu molhada, dá molhada. Não, eu tô falando aqui com seguidores aqui. Eu tô explicando aqui a eles aqui o que tá acontecendo. Das mulheres na beira do rio. Quem é esses homens? Não, são seguidores seus. Não tem a mãe, não? Não, o que lhe segue... Tem dona Futriquita. Futriquita? É, tem seu xiliquito. Xiliquito? É. Tem seu pilombo. É o bocado que tem aqui. Seu pilombo. Seu pilombo. É. Pois é, gente. Aí, quando eu fui lá no Rio, que essa mulher tava lavando umas toalhas. Mulher não, sua vestalhada. Mulher. Aí, ela tava lavando umas toalhas lá na beira do rio. Não foi, mãe? Uma toalha bonita, colorida. Toalha não. As toalhas. Porra, a gente ensina, ensina, manda pra escola quando chega pior. Tinha muita... Lavaram roupa hoje, gente, esse povo ali na beira do rio. Tinha umas caçolas, um bocado de caçolas se pegando. Caçola? O que é caçola? O que é caçola? A peça íntima que... Chama calcinha. Não se chama calcinha, calçola, não se chama calcinha. E por que a senhora fica corrigindo? Porque tá errado. O povo não gosta. As outras vai falar a mesma besteira que você falou e se lasca. Daí, o povo tá tudo preso. Aí, eu até tentei ficar lá na beira do rio, mas... Do rio? Hã. Do... É trezeiro? Tu mora onde? Aqui na minha casa? É. Vai sair da minha casa com uma trouxa na cabeça. Por quê? Um gorrinho que me tirou da minha casa. Ô, gente, eu tava lá na beira desse rio, né? Desse quê? Do rio. Ali na beira do rio. O que é rio? O rio onde passa tanta água, assim, o cara de água, onde tem peixe. Chama rio? É. Quem disse a você? As professoras falam. As professoras falam também? Não, falou também. Gostam que falou? Hum. Tanta burra igual você. Falou, na beira do rio. Mas eu... Do rio, não, do rio. Eu já falei na rio, veio, do rio. Rê, rei, 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 o rio. Mas eu não fiquei, não, porque tava um sole tão quente. O quê? Um sole. Um sole quente. Um sole quente. Meu zóio começou a doer nesse sole. Eu falei, eu não vou ficar aqui embaixo desse sole, não. O que é sole? O sole que fica lá no céu, que dá aquela quentura. Ali chama sol. Sol. É sol. Sim, ó, sol. Aí eu falei, ah não, meu zói chegar tá queimando aqui, eu vou estragar meu zói nesse sol e nada. Zói, fala zói, mas beleza, ensina, 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 e não cabe pra mim, só fala borragem. Não chega melhor não. E é como que eu vou falar? Não, também. Você falou primeiro o quê? O zói. Mas é o zói? É, o meu zói, o zói. Os olhos, os olhos, os olhos. Não é o zói não? Zói o quê? Zói, zói é de qualquer cachorro que passei na rua. Ela, ela corrigiu mesmo, gente, ela é minha mãe sabida. Pois é, professora, ensinando os analfabetos, perdi meu tempo. Pois ela ensina mesmo, aí eu tive, falei, ah não vou ficar aqui não, né, eu vou, eu vou, eu vou pra casa porque eu tenho medo até de cair aqui nessas peldras. Não, o quê? Nas peldras do rio. Nas peldras. Nas peldras. Nas peldras, as peldras, aquilo que fica lá no rio. E aquele que chama, é peldra? Peldras. Peldras. É. Chama pedras. É pedras. Pedras. Olha aí, o homem passou com a pedra na cabeça ali, né, Sante? Oxe, a senhora não pode ser uma professora assim bruta, não. Pode ser. Não precisa. E vou falar pras mães pra tirar esses pau de bosta da minha escola. Não precisa ensinar assim, gritando não, senão também a gente não aprende. Aprende. Ou aprende ou cai na palmatória. Ou palmatória. Palmatória? É. Pois é. Ai, ô gente, tinha tanta gente lá hoje, né? Os radinhos, tudo ligado. Os radinhos? Os radinhos. O que é radinho? Os radinhos, aquilo que o povo leva pra ficar escutando música. E é o que ele chama radinho? É, como é? Chama rádio, radinho. Rá, Rê, A, D, I, O. Radinho. Tá vendo? Aprenda. Radinho. O que diabo é radinho? O radinho, mãe, aquilo que a gente escuta muito. É radinho. É radinho, eu disse mais de 10 vezes. Você é uma professora retada, hein? Ah, mas a senhora é uma professora sem paciência desse jeito, eu nem vou aprender. Sem paciência? Ah. Eu quero meu dinheiro pra cá, que até eu ainda não pagaram. Eu nem vou aprender, gente, desse jeito. Você mesmo me deve. Chega em casa mentindo pra mãe, mamãe, mãe, mãe, eu quero dinheiro. E a mãe também nascada, sem tostão. Eu te devo quanto? Eu te devo quanto? 5 milhões. 5 milhões. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Foi muito. Eu fui na caixa. Só tirei esse dinheiro pra lhe emprestar. Fala nisso, eu vou comprar um véustido pra senhora, viu? Um quê? Um véustido assim. Um desse? É. Chama, como é que chama? Véustido, um véustido. Vem, Deus Pai, do sangue de Jesus, tem poder. Tá doida, meu Deus. Essa tá doida, 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 doida é uma rida. Chama vestido. Vê, se viste, teiti, deodó, vestido. Você tá me olhando? Nada. Nada que eu queria comprar umas percatas pra senhora também. Umas o quê? Umas percatas dessa aí. Não se chama percata. Chama sandália. Mas eu vejo muita gente falar umas percatas. Hã? Umas percatas, umas percatas. O que é percatas? Ah, sim, sandália. Isso chama sandália, sua burra. Sandália. É sandália. Mas passa gente aí, veja. Então, mora. É, pessoal, ela tá me corrigindo demais. Isso vai ficar cansativo pra vocês. E eu morrendo de fome. Morrendo de fome. As maneras tudo que eu ia lá dentro. A senhora já almoçou. Eu não. Acabou. Comi um tiquinho desse tamanho. Eu vou ter que parar o vídeo, pessoal. Que eu vou ali no currar pegar um leitinho. Aonde? No currar. Eu vou ali no currar pegar um leitinho pra nós. O que é leitinho? Leitinho? Aquilo que sai da vaca. O que é currar? O currar, onde prende a vaca pra tirar o leite? Chama currar. Currar. Pra fazer o que lá? Tirar o leitinho lá no currar. E o que é leitinho? Leitinho é aquele branco que a gente toma, que sai do peito da vaca. Aqui não chama leitinho não, sua cavala. Você sabe que eu sou professora. Chama leite. Leite. Lei, leite, até leite. Tá certo. Então, vamos que vamos, meu povo. Beijo grande e carinhoso. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Beijo. Manda um beijo aí pro povo. Que porra de beijo. Eu quero ir lá pra cá, é dinheiro. Misericórdia. Mesa de beijo. Beijo enriquece. E nem paga fome de quem tá com fome. Então, eu mando um beijo pra vocês. Tá bom, gente? Você pode mandar mil. Eu que tenho. Tchau.